Yeah, isso é big deal Yeah, isso é big deal Esse, yeah, yeah, esse, yeah Falem de mim, falem dos meus, falem do Mauro, falem do Joly Falem do, falem dos dreads Yeah, porque é mais fácil pra vocês Você, você, é mais fácil pra vocês Você não tem, não tem histórias, não tem vida, então É mais fácil falar dos que tem, dos que fazem Quando você corre atrás dos seus sonhos Dos seus mãos e quem tá, tá vendo? Fica mais fácil falar de mim Fica mais fácil falar de mim Fica mais fácil falar de mim Tantos trilhos na minha banda Eu vou pra lua esse fim de semana Levo todos os manos da quebrada A tua conversa não é construtiva Não há nada em ti que me cativa Não pausa, mas não vai estragar o clima Tá remitido, depois não brinda Fala, fala da minha vida Fala, fala da minha vida Depois que dá uma de niga Então me diz o que você quer Se é a minha vida que você quer E tá difícil eu te entender Eu já vivi todas as fases da rua Juntar dinheiro pra comprar a cura Não é qualquer merda, mas com gajo atura Acredita, mas não tô na luta Cada porco tem o seu natal Todo rei tem a sua coroa Tá carimbado, mas não é 07 Já deu pra ver que nunca me entendeste Mesmo assim tu me vendeste Falas tanto da minha vida Eu entendo, sou meu niga É realidade, mas não brinca Muitos perderam a vida Niga, niga, mil e福 Palatina com gaja, mó por mim, até mais pra ver que nunca é a sua Operatina para fazer o que será que eu dang this Tsai lhe quanto é nunca värlo Ya vese me pende так, você pode ver Fogo que faça em cabeça Não me fonde Não me fonde não Deutsches Paca Fica mais fácil fa lá de mim Finga mais fácil fa lá de mim Fala de mim Fica mais fácil fa lá de mim Fala de mim Fica mais fácil fa lá de mim Fica mais fácil fa lá de mim Fala de mim, fica mais fácil falar de mim Yeah, 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 yeah Ah Big deal, motherfuckers